Acesse para a eletricidade, o dia a dia qualidade morris, cria campo de serviço, não promove investimento no crescimento industrial, ou não é reduz muito. Energia hidroelétrica, energia e de que nós, não há recurso para a energia renovável, o que a gente implementa o próprio, se segura o ambiente. Enquanto o volume de construção caro teve, vai ver fácil para ralão, manutenção, não se produz eletricidade neve, o volume barato, batinam atos ida. Estação hidroelétrica e ralão, se combina o lino de transmissão nacional neve e fome, não há tempo barato, se a dia qualidade fornece eletricidade neve e segura. Hidroelétrica, poluição, recurso de energia renovável, cria o combinação o energia solar no gravity. E depois, se continua, sulimbatasi. A planta hídrica consiste em os tanques, inam, para beber na estação de energia, a motor ou a turbina no gerador. A eletricidade deve produz transporte para os consumidores, e o uso de lina de transmissão. Tanque inam para beber, bele, o simota ou barragem, depósito. Barragem ida ou liu, bele, a lote energia, liu, se cair, be, se o dan ben ou mota, hore utiliza o en hira precisa. Be, se tanque inam, sulim tumba túnel, pressão shaft, cria força makás, no força. Sulim makás o si as, hó pressão nebe makás, iha estação energia, preve força, báhode fo energia, eletricidade nebe pot. Estação energia, a mutu que unidade gerador, nebe produz energia. Iha componente rua, nebe mak importante, mak aneisang, turbina no gerador. Pressão, usi B se forforça, soro nodulas, vintunha ira turbina, nebe se edulas gerador, leu usi drive shaft. Iha turbina, hó tipo de referência, ida nebe, atua usa depende, bá pressão usi B. Gerador, consisti, usi rotor, no estator. Rotor, componenti nebe getandulas, usi turbina, no converta energia mecânica, usi turbina, hó de getand energia, eletricidade. Transformador, hó de transformar voltagem, usi eletricidade, antes a transportar, sai hó de halau, ligação, barrer de energia, leu usi, lina transmissão. Besic balospalos, bê usi lagoa, ida lalaru, sulen tuir mota, ir a sikera, no jaleu, maenina, fatim, belakon, sulen los, bá iha nebe, ema ida la hatene, usi progresso, avaliação, fó conclusão, gata, lamosu fale, iha lauten. Maioria usi B. se desvia, tuir túnel cacano, hó distância, metro, riunhat, atus lima, lima nulo, resimualu, direção, bá uma produção, energia, subterrâno, cedulas, turbina, hódi, produz energia, electricidade, antes, sulen batasi, timor. Besic balospalos, iha fojo laran, liu usi, túnel no cano, subterrâno, la estrada, a rea, sira, jaleu, parque nacional. Sistema, denemos, subarcavo, transporte, energia, usi, uma produção, energia, subterrâno, neve, situada, iha fojo laran, hódi, liga, barredi, nacional. Lai, adalang, atu, lau, ba, a rea, estação, iha, det, uma, kik, ba, operador, no ponticais, kik, existe, hódi, bele, haré. Aceso, batunel, iha, parte, malahara, húsi, parque nacional, ninning, iha, fatine, itabeli, haré, lina, transmissão, mai, húsi, uma, produzaão, através, túnel, balospalos. Hanes, sambe, húsi, mota, toba, uma, produzaão, iha, metro, atus, tolus, anulo, resingualu, tanque, inan, okos, retam, velo, sudare, no forza, macaz. Turbina, rua, bele, fo, produzaão, energia, o máximo, ruanulo, resingualu, milião, watt, ou megawatt, ou total, produzaão, anual, atus, id, walonulú, resingualu, milião, watt, ou gigawatt, hours. O kapasidade, nebe, bot, compara, para produzaão, energia, timor-leste, lorong, uin, iha, nivel, folim, barato. FON, rede nacional, importante, tebes, rodifaje, eletricidade, badala, ulu, seihalau, construção, tuirmalo, ro, construção, iralalaro, seihal, ligação, entre os palos, balcal, manatuto, no dili, através, potencial, atus, idatolonulo, resingrua, kilovolt, lina, transmissão, alta tensão. Besitore, rodistância, areia, metro, atus, rua, limanulo, liuliu, atravessa, savana, ro, diversidade, visitação. IHA adicional, carrega rede, eletricidade, belemos, hordi, facilita, rede, fibra, óptica, ba, telefone, no conexão, internet, IHA distrito. Ligação, ba, comunidade, lihusi, rede, central, sebele, prover, eletricidade, deve, estável, no seguro, ruanulo, resingat, horas, lorongida. O sistema, dene, bele, troca, sistema, estação, energia, diesel, e, distrito, o capacidade, gig, pulsão, o folen, diesel, nebe, caro, não existe, imediato, e, direduz, giac, iha, areia, rurais. Haneelara, kasus, leis menis, haus, erbisyon, sepontra partida, vapor, jetu, hidre, eletrika, timor leste. Hanesan, itebo, cirarê, fatin da, ho, turba, hans, ha, wakar, informa, katak, fatin na, nyanara, lai menina. Lai menina, hanes, sang, O que é que é que é o Lagoa Iralalaro? Em distância de uma distância, quase um metro de nitro, a construção de tanque ou hidroelétrico é uma barra. Mas a construção de tanque ou hidroelétrico é uma barra. A gente acumula de energia e energia para transportar duas turbinas. A produção de tanque ou hidroelétrico é uma produção de tanque ou hidroelétrico. Mas a gente pode dizer que o tanque é sagrado para a cerimônia tradicional. Então, o tanque ou hidroelétrico é uma construção de tanque ou hidroelétrico. Ele tem um grande quantidade de litros de rio e hidroelétrico para um ambiente de tanque ou hidroelétrico. Então, a gente não está fazendo a construção para fazer isso. A gente não lamenta que a comunidade não se levou a esse projeto. Então, a gente tem a Cotupriba, a gente tem a região, a região, a região, a gente tem que estudar a consulta. A gente tem que estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que estudar. Então, eu estou estudando e faço tudo. E a primeira fase, no ano 2004, eu identifico que os irmãos foram matando a gente e a partir da semana. Então, o resultado é que eu fiz para consultar os irmãos, então, falamos na segunda fase, o resultado é que eu fiz para consultar os irmãos e a menina. E a segunda fase, no ano 2005, eu fiz para consultar os irmãos e o resultado é que eu fiz para consultar os irmãos e a menina. Então, a terceira fase, a terceira fase, eu fiz para consultar os irmãos e a menina. Então, a segunda fase, o resultado é que eu fiz para consultar os irmãos e a menina. Então, a segunda fase, o resultado é que eu fiz para consultar os irmãos e a menina. Então, a terceira fase, eu fiz para consultar os índios e fazer consultar os irmãos e os irmãos e a menina. Temos que liga-se a menina, sur o trem, sur o trem, sur o trem, sur o trem e A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a gente tem que resolver o problema da energia e da cidade do Timor-Leste. A gente tem que seguir com a construção de uma distância. A distância de uma distância de uma construção é quase 1 metro. A gente tem que seguir com a construção de uma construção de uma construção. E a gente vai ter uma construção de barra para fazer uma construção de barra para o transporte do túnel. E a gente vai ter uma construção de barra para o transporte do túnel. Quando o Náer, o Náer no recente, há quase 1 metro, quase 1 metro de 1 metro. Por que a gente sevana? A gente se levanta a gente e a gente se levanta de Lagoa, então a gente precisa ir para cá. Se o Itacaro tem uma fase de trabalho, e a gente pode fazer um processo para ter um depósito de água para a água e para o um dos péssaros. Então, o Itacaro tem uma composição geológica que serve para o processo de trabalho. A razão segundo é que o Itacaro tem uma fase de trabalho que seria protegido do Regulamento 919-2000. Então, o que acontece é que a gente tem que fazer. Então, a gente transporta bem para uma produção de distância de quilômetros de Lima, que é um quilômetro de 26 metros quadrados. Depois, a gente tem que usar a distância de 26 metros quadrados, que é a distância quase que o quilômetro da rua, que é para a gente. Depois, se íamos, geológicamente, a raiz na bala de um dia, então se íamos, utilizamos pipa, e depois pipa nesse acueio de raiocos. Depois, transporta, vetui a pipa, ou termos, termos, em inglês, de arrancar penstock. Então, a distância, a distância quase quilômetro, e derrubá-lo. Então, a total distância, a raiz na bala de um dia, quilômetro lima. Então, nós temos que usar tanel, transportar bem, para usar fogo para o chão, e nós temos que fazer protegido, e fazer isso se considera esse parque nacional, e a nação timor-leste, e a larga. Então, a total distância, a estraga ambiente, então, nós temos que tratar de ter a lamentação ambiente, então, nós temos que ter a construção tanel e a barraza. Então, nós temos que ter a construção tanel e a barraza. O que é isso? O projeto Hidropower Iralalaru é um longo prazo, se for benefício para a comunidade. Mas em outro prazo, nós temos que fazer uma questão de vida ambiental. Então, o projeto Hidropower Iralalaru é um candidato ao Parque Nacional Nino Cone Santana. O aspecto é o pesquisa. A área atual é o potencial de pesquisa. Isso é o recurso para o nosso Timor-Leste. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que fazer pesquisa, que devemos fazer o impacto para o ambiente. E nós temos que ter cuidado com os equipamentos. Segundo, nós temos que ter cuidado com os equipamentos culturales. O projeto Hidropower Iralalaru, nós temos que estudar o projeto Hidropower Iralalaru. para eventos culturais. A gente tem uma identidade para a comunidade e a gente tem uma base de área que é uma área de trabalho onde a gente tem que colaborar muito para a gente tem uma área de trabalho e a gente tem um projeto de hidropower que é uma área de trabalho. A gente tem um projeto de hidropower implementado por benefício para o turismo, e a gente tem uma oportunidade para a comunidade tutuola, para o turismo unico, e a gente tem um projeto de hidropower. O que é o que é o que é o que é o que é? o ambiente é sustentável. Projetos, programas de edadismo, o programa de edadismo, primeiro, o ambiente é sustentável. Segundo, tem que preservar a cultura. A cultura tem que apurar. Terceiro, o problema econômico, comunidade. Ou Itacoalias dizem, economia popular. O mais importante é que a área do Parque Nacional é o Comitê do Parque Nacional. Para Itacoalias e Magistã, a manutenção, a motorização, a implementação do projeto, todos os projetos prometem. Todos os projetos prometem. Todos os estudos, todos os estudos. É importante. O projeto Hidropower e Alalaru, é muito importante. A gente criou emprego para a comunidade, mas emprego ainda não é a clasificação. A gente tem que ser todos os tecnologias, todos os computadores, e todos os acessos. Então, a definição, tem que ser claro, para que a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade. tem que ser e a energia. Se o projeto Hidropower e Alalaru não implementa, não estabelece, a comunidade. a comunidade, a comunidade, aproveita a oportunidade e a energia. tem que ser e a comunidade, a comunidade. A política nacional, a liderança nacional depende do carácter, da política, do que é o que é o que é o povo. A minha professora é que se implementar o que é 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 o que é. O que é 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 o que se compreende, sempre colabora e sempre participa. O terceiro ponto é o projeto ambiental e cultura. O segundo ponto é o projeto ambiental e o ambiente. Se a rua não está cuidando, a gente tem que ser. Mas a gente tem que ter uma aproximação. A gente tem que ter uma forma de promyinio para a comunidade. A gente tem que ter uma política, a pesquisa e tem que ter uma base. Ela vai transmitir. A gente também tem que ter uma forma de fazer uma forma de lidar e criar um aeroporto. O projeto ambiental é a natureza. O projeto é o projeto nacional. Então, nós estamos a proyecto nacional. O projeto é único e se for benefício para a comunidade em longo prazo e longo prazo. O projeto é um projeto para a comunidade que se for benefício para a comunidade de Tawana e Asirana Lima. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. O projeto é um projeto para a comunidade de Tawana e Asirana. A comunidade de Tawana e Asirana.